Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Jenny foi tirar a satisfação com Rachel após ela ouvir uma fofoca da Lili. Jenny diz, você tá botando meu nome na reta falando que eu briguei com a Cariúcha e voltei a falar com ela? Qual o problema? Rachel diz, não filha, você pegou a conversa no meio. E Jenny diz, não sou sua filha. E Rachel diz, ai eu não vou querer fazer VT não. E Jenny fala, eu quero me fazer VT com você, logo com você. E Rachel, e deixa ela falando sozinha pela casa, isso mesmo. E Jenny fala, se você não é mulher, eu sou. E ai pessoal, o que vocês acharam dessa treta entre Rachel e Jenny? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E ai gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa ai a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau. Tchau.